Entre tantas brigas, disputas acirradas e decisões de títulos, os maiores clubes do Estado de Goiás hoje estão juntos em prol da saúde. Todos os clubes do Estado de Goiás que participam do Campeonato Brasileiro de Futebol enviaram representantes para o Hemocentro da capital goiana, assim como a Federação e, claro, o governador em exercício, Daniel Vilela, que falou da importância do envolvimento das instituições com a campanha. Bom, é juntar aí a criatividade e aproveitar a emoção do torcedor para poder envolvê-lo numa causa tão importante e que a gente tem visto sempre dificuldades para suprir aí o estoque e a demanda necessitada de sangue. Cada clube tem o seu jeito de divulgar a causa, como o Atlético, que pretende fazer uma campanha no jogo contra o Vila Nova, e o Goiás, que prefere a divulgação por meio de suas redes sociais. Na sexta-feira nós teremos uma ação específica para esse jogo. O torcedor do Atlético, que for até o Antônio Assoli, o ônibus do Hemocentro vai estar lá. O torcedor que doar o seu sangue, conseguir passar na triagem, doar o sangue, doou o sangue, ele vai ganhar o ingresso para assistir o jogo Atlético e Vila Nova. Bom, a gente usa os nossos meios de comunicação, as redes sociais, a própria soeira de empresa nacional, para poder levar mais, para que mais pessoas tenham acesso a essa campanha e possam fazer as suas doações. Já Décio Caetano, presidente do Conselho Deliberativo do Vila Nova, acredita que campanhas como essa feitas fora de campo é uma deixa para a volta das duas torcidas em clássicos no estado de Goiás. Ações como essa agora mostram que a união fora de campo vai proporcionar também que a gente possa voltar a ter as duas torcidas, os clubes nos estados, fazer aquela festa bonita que a gente sempre tinha visto. Obrigado. Obrigado.